Olha, olha, liga-se que é isso aí no canal de Ilha 3, para a gente ver a praça de Goate. Dá-me a mandar, dá-me a mandar, para ver se a gente vê alguma reis, ou assim alguma vaca com uma dada. Olha aí, vacas lá, ó. Hein? É o bom. Olha aí, exato. O que é que está? Aí. E depois devagarinho vai entrar no violão. Aí. Tocando abaixo para marcar o compasso. E para ver se acho um só para o acordeão. E para manterem a noção desta canção. Tocando na percussão, vamos todos com jeitinho. Vamos tocando nestas modas castemões. Bandeireitas e tarolas, no adufo e no ferrinho. Vamos cantar, todos juntos com alegria. Instrumentos a tocar. Hoje é dia de teoria. Vamos cantar. Isto aqui está bem bom. Não me venhas a enganar. Que não acertas no tom. Bom dia. Estamos novamente na Feira de Goate. Depois de ter faltado um domingo, onde andámos a gravar o Carnaval na cidade da Vilha Nova. Portanto, foram quatro dias muito cansativos. Ainda não descansámos tudo. E tenho algumas pessoas que me perguntam porquê que o Carnaval não foi transmitido. Eu não vou falar, não vou responder às pessoas todas, mas vou responder uma senhora Maria de Fátima Couto. que diz, bom dia Luís, ouvi dizer num bailinho que não podia transmitir as danças, mas a Vitec e os outros canais transmitiram em direto. Ontem mesmo eu ouvi oito danças em direto e você não quer ou algumas danças não querem. Que pena que as pessoas hajam assim. Portanto, porquê? Isto é assim. Nós estávamos preparados para transmitir direto na Vilha Nova. Tínhamos internet, tínhamos tudo. E fizemos como se fosse um direto. Trabalhamos com quatro câmaras. O que é que acontece? Há bailinhos que querem direto. Há outros que só querem transmitir no último dia. E há outros que é só na quarta-feira de cinzas. Ora bem, eu para estar a transmitir direto da Vilha Nova, há aqueles bailinhos que ainda estão com dois ou três bailos só no caminho. Às vezes não querem aparecer logo no primeiro dia, porque ainda não estão bons para aparecerem. Passam à frente e depois já não viram para trás. Já não viram para trás, porque é assim. A sociedade da Vilha Nova não dá subsídios. Não pode competir com o Teatro Tangrense. E, portanto, as danças vão ao Teatro Tangrense, recebem um subsídio que eles ajudam nas suas despesas. Portanto, os bailinhos que querem ser transmitidos em direto, esses são os outros que não querem, guardam tudo para o último dia e vão no último dia à Vitec. Claro que uma sociedade como a Vilha Nova não pode fazer isso. De maneira que podia ter transmitido aqueles que quisessem e aqueles que não quisessem e tinha que ficar sem emissão durante uma hora, durante duas. E optou-se, a sociedade da Vilha Nova optou, por não se transmitir direto. Também para não perder bailinhos. Portanto, para os bailinhos não saltarem à frente e depois já não vinham para trás. Então optou-se, eu e o Presidente, por não transmitir direto. E foi isso que aconteceu, porque quem manda no Carnaval são os bailinhos. Os bailinhos a que se vestem, os bailinhos a que chegam acima de uma sociedade e podem dizer eu não quero ser filmado e não posso filmar porque eles a comandam. Eu não quero ser direto e não posso pôr direto porque eles a comandam. Só posso pôr para aqueles que querem. Por isso, optou-se para ficar todos iguais e começou-se a transmitir na terça-feira. Está esclarecido? Vamos passar à Feira de Guado. E agora temos aqui uma senhora que veio desta reja. Bom dia! Bom dia, Sr. Lombardi. Veio desta reja. Sim, desta reja. Vamos explicar mais ou menos para as pessoas saberem onde é que fica esta reja. Esta reja fica em Aveiro. Estou na da Aveiro, mais perto do Porto. Sei que há uma amiga que de vez em quando vem aqui. É essa amiga, é a senhora Vanda Ponte. Mandava beijinhos para os esta reja. Para os esta reja era para mim. A senhora é daqui da Ilha de Estreira? Sou de Porto de Jovem. Do Porto de Jovem. A vila de Porto de Jovem. A vila. E de quem é a sua família? A minha família, sou mais conhecida para a neta de Tigelarim, das Barcaças, antigamente. Conhece o Reginaldo que canta? Sim, é o meu colega de infância. Colega de infância? Sim, sim. Ele era bom rapazinho? Sempre foi. Sempre foi. Portanto, o que é que te leva a ir viver para esta reja? Olha, outra vida. Melhores... Opa! Foi uma escolha, foi uma opção. Eu também sei que estás lá fora às vezes a lavá-la ou se estás a ver a Feveira de Goda. Sim, sim. Isso é coisas da Vanda. Todos os domingos vejo a Feveira de Goda. Depois o ouvido está a ser para a escuta, ou falar em esta reja para lavá-la ou se é para ver. Sim. Por acaso, foi quando ela mandou-me beijos e fiquei assim, ó, esta reja, para quem é para esta reja? Afinal era para mim. E eu fiquei assim toda, mas puxei para trás duas vezes para ver bem. Vânia, gosto de ver o seu canal, pá, acho que foi uma boa... é, para matar-se os lados. E de vez em quando vem cá. As pessoas de continente vêem muito o canal também. Comigo vê, agora estão... Tem muita gente. É. O meu marido agora diz, ó Vânia, vamos ver o Luís. Sinto que é conhecido, bate-te nenhuma, mas ele diz assim, vamos ver o Luís. E lá... Eu aqui sou mais gordo ou mais gordo? Não, estás perfeito. Na televisão? Estás perfeito. Na televisão que teve a rir? Tinha da cracada. Era para ter sido mais provável. Era. Estava frio. Ah, pronto, pronto. Olha, queres mandar alguma... uma mensagem alguma? Olha, quero mandar beijinhos a todos os meus amigos que não vi. E daqui a dias estou cá, pronto, já sempre assim. E quero mandar um beijinho muito... um beijinho grande à minha prima que está no Canadá, Elizabeth, Elizabeth Leal. Oh, conheço-te bem. Conheço-te, foi de me escrever todas as vezes que eu tenho ouvido. E então depois se deu ela, desde logo muito obrigado. Eu sei que ela está a ver isso, um grande beijo para ela, está nos saudades dela e para os filhos. E para a América estão aí a minha prima Suzy e o meu primo Carlos e para os meus amigos que estão para lá. E quero mandar um beijo para o meu homem, que está... daquê? Para a Estarreja, para a Estarreja. Para a Estarreja e para o meu filho Scooty. Isso é um cão? Não, é um filho. É um filho? É. Tem quatro patas. Mas quem é o seu filho? Eu tenho quatro patas, mas... É um filho. É. Sim, senhora. Muito bom. Prazer em conhecer. Isso é coisas da Vanda, não é? É, Vanda já é a minha amiga muito... Ela não fala hoje? Vou falar com ela. Acho que sim. Bom, Vanda. Então. Então, a Estarreja é esta senhora. É verdade, já viste. Eu disse sempre que mandava as visitas para ela. Eu cheguei lá onde? E ela, Vanda, tens que ir à Praça do Guado mandar visitas para mim. Então, olha, e mandei, e agora ela vai cá mandar. Toda a gente manda lá para fora, esquecem-se de cá imigrantes também para o continente e coisa assim. Exatamente. Chama-se imigrante uma pessoa que sai daqui para o continente? É a mesma coisa. Chama-se. Imigrante se... Não sei. Ela deixa de ser residente dos Açores e passa a ser residente do continente. É, mas é um bocadinho de saudades quando a gente vê isso e as pessoas de cá. Por isso é que a gente diz, ah, não. A gente vai apresentar a Vanda também, que as pessoas não conhecem. A Vanda da... Ai, eu sou da boa hora. Da boa hora. Moro em São Bente. Quem é a sua família? Ai, olha, eu, para ser mais conhecida, eu sou neta do 20. O Manel 20, que morou muitos anos aqui na Vinha Brava, toda a gente o conhece. Sou filha de Jacinto, que morava ao lado do Machu aqui em Sapatores, que é o ponto de referência ali mais conhecido da gente. E agora é conhecida porque trabalha na Hospi Médica. Sim, claro. Toda a gente conhece. Toda a gente conhece, isso é verdade. Quem não me conhece passa a conhecer, que já sabe, quando me vi, olha, é a Vanda da Hospi Médica. E é sempre. Queres mandar alguma mensagem álcool? Olha, pois beijinhos para todos os meus conhecidos, meus amigos, e claro que estou contente por ter vindo cá com ela, e eles é um pequeno sonho dela, que também era a mandar beijinhos para o marido, porque ela daqui a bocadinho já se vai embora, e quando chegar logo à noite a casa, já estão os dois sentadinhos a ver televisão, e ela lá a mete, a Vânia a falar para o Rui ver. É uma ideia. Olha, obrigada Luís, por teres aceito este bocadinho com a gente. E agora vamos embora. Obrigada, por ser a conhecê-la, ela já conheceu. E um bom domingo para vocês desde o ano. Ok, igualmente. Bom dia, tchau, tchau, tchau. Bem, muito bom dia. Bom dia. Como é que o senhor se chama? Elmiro Mendoza, da Ladeira Grande. Da Ladeira Grande. É, sou da família dos Beneditos. Tenho muitos primos nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, em Tular. Eu tinha dois tios, né? Um tinha onze filhos, o outro tinha dez filhos, que é da família grande, família Mendonça, família dos Beneditos. E eu já estive lá na Califórnia no ano 1976, no ano do bicentenário da independência dos Estados Unidos. É, e estive lá, gostei muito. Estive no Sequoia Park. Não sei se você já esteve lá. Não, não esteve, não. Ah, então tem que falar com os seus amigos, que o recebe lá na Califórnia, para levá-lo no Sequoia Park. É muito bonito, tem a árvore mais grossa do mundo, ou mais grossa do lado. Já ouvi falar, né? Já ouvi falar. Já me ofereceram para ir o Acnequizí, porque era muito longe. É, mas não é tão longe assim, não. Nos Estados Unidos tudo é fácil, né? Perto, né? Estradas boas, carros bons. E, então, eu estive lá, quer dizer, em 1976, o ano do bicentenário dos Estados Unidos. Meu primo me levou, me levou ao Sequoia Park, me levou em Las Vegas, nos cassinos. Joguei lá umas, naquelas maquininhas. Foi muito engraçado, gostei muito. Então... Para que eu vejo, o senhor vem do Brasil. Sim. Está aqui há pouco tempo. É, estou aqui há 15 dias. Qual é a zona que vive no Brasil? Rio de Janeiro? É, Rio de Janeiro. Em Botafogo. Botafogo? É. Você tem uma equipa de futebol chamada Botafogo? Tem, tem. Meu filho é Botafogo. E eu sou Vasco da Gama. Ah, Vasco da Gama. Vasco da Gama. E o nosso concorrente maior é o Flamengo, que eu não gosto dos flamenguistas. Ah, mas tem que falar a verdade. Aqui também não falam os benficas, que não gostam dos esportenguistas, né? Há quantos anos o senhor está no Brasil? 63 anos. É uma vida. É. Eu já vim aqui no Brasil, aqui na Ilha Terceira, dizem quando eu venho aqui, de 10 em 10 anos. O ano passado eu estive aqui. E esse ano agora, né, eu vim no mês de janeiro, mês de fevereiro, para ver as danças. E que tal? Gostou do Carnaval? Ah, gostei. Eu fui nos salões ver as danças, as danças do... Todas as danças que eu gosto. A minha senhora também gostou. E a gente só leva boas lembranças aqui da Ilha Terceira. Quer dizer que só volta aqui agora daqui a 10? Não, espero que volte daqui a pouco tempo, porque eu trabalhava muito, tinha comércio e eu não podia sair, não tinha pessoas sérias para tocar o meu negócio. Agora eu fechei o meu negócio lá, era em Botafogo, na Rua da Passagem. Às vezes pode ser que tenha alguém que conheça. E então agora eu estou aposentado e estou aproveitando esse tempo todo que eu perdi. E eu vejo o seu canal todos os domingos lá na minha casa, em Botafogo. Como é que o senhor encontrou o canal Ilha Terceira lá no Brasil? Como é que foi? Ah, aquele foi... ele aparece. Porque a gente vê um canal, aparecem outros. Acho que a internet sabe que eu gosto. Então, todo domingo de tarde eu ligo o celular, o telemóvel, aparece logo. O primeiro que aparece é o canal Ilha Terceira. Aí eu vejo até o final. Agora, uns domingos atrás, meu primo João Mendonça, que ele deu uma entrevista aqui, que é da Ladeira Grande também, foi ele que me trouxe no carro dele. Ele está por aí. João Mendonça, ou seja, João Benedito, que eu sou da família dos Beneditos. Eu estou falando isso, que você costuma perguntar à sua família, o apelido. O senhor já sabe, já sabe? Já sei tudo e já vou logo dando o caminho certo. Para você não ter trabalho de ficar perguntando. Ok, eu não obrigado. Quer mandar alguma mensagem a alguém? Ah, eu quero mandar para todas as pessoas que me conhecem, especialmente para meus primos, não sei se eles veem ou não lá na Califórnia. Califórnia. Provavelmente. É. Os Mendonças. Eu estive lá em Tular, né? Eles estão ali de Tular e por ali. E que me conheçam, um abraço para eles. Se um dia a gente pudesse encontrar, era muito bom, né? E também meus primos aqui na Ladeira Grande, Ribeirinha, né? Também, é, só tenho e agradecer a eles e um abraço para todos. Não sei se eu vou falar agora com a esposa, pode ser. Pode, não sei se eu vou falar. Bom dia. Bom dia. Como se chama? Valéria. E é daqui dos Açores ou é lá do Brasil? Brasil. 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 A senhora é brasileira e já tinha vindo cá com o seu marido, não é? Ano passado, né? É, vindo ano passado. E o que é que acha aqui da ilha? Muito lindo, gostei. Não acha que está sempre frio? Vocês lá têm muito calor. Ah, mas vale a pena ficar no frio. Vale a pena? Vale a pena. É, conhece coisas novas, né? Exatamente. O carnaval aqui é diferente. Diferente, muito diferente. Vocês lá, portanto, é aqueles balhos de rua. É, lá é rua. Aqui não, é mais comédia, né? Mais comédia. Eu gostei. Mais crítica, a crítica social. Ah, do aeroporto eu gostei. Qual aqui é do aeroporto? Do aeroporto, a comédia do aeroporto. Da comédia também dos maridos, que as mulheres botam os maridos para trabalhar. Isso é bom. Gostei. Aí também, das fontinhas. As vizinhas. As vizinhas das fontinhas. As vizinhas. O dia do casamento. É, também. Tem muitos legais. Do Roberto Toledo. Ah, Roberto Toledo é muito bom. Adorei o Roberto Toledo. Já fizemos uma amizade com ele. Muito bom. É paródia que fala, né? Paródia. Hã? É paródia que fala o Roberto Toledo. É, na comédia. É. É uma dança. Cantoria, né? Dança de espada. Ah. O Roberto Toledo é que canta do... Faz cantoria, né? É, faz. Muito bom. Gostei. Olha, muito obrigado por ter falado para o Canal Ilha 3, aos dois. E, quando chegar ao Brasil, fale no Canal Ilha 3 para as pessoas verem também. Ah, sim. É, também. Vou falar. O meu cunhado vê também todos os domingos. Sim, sim. E eu acredito que ele até esteja... vai ver hoje também. É provável. Porque ele já está ligado. Então, um abraço para o meu cunhado João, que também é da Ladeira Grande e vive no Brasil. Há mais de 60 anos também. Ok. E eu quero mandar lembrança para os Moraes. Família Moraes. Minha família. Ah, mas a sua família não assiste. É, o Vinícius vai ver. Vai ver. Vinícius Moraes. Vai ver. Pois vai do senhor. Ah, vai dizer. É. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Bom domingo para os dois. Bom domingo. Obrigada. E sucesso com o seu canal, que eu sempre vejo que as pessoas falam muito, que gostem, que você mantenha nossas tradições. E eu vou repetir uma coisa que todos repitem, que continuem. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Bom domingo. Bom domingo. Bom domingo. Nosso amigo veio mandar umas visitas, não é? É, senhor. Diz lá para quem é. Para o meu padrinho e a minha madrinha, que está em São Jorge e em Santo Amaro. E eu gostei de ir ver o barilho de carnaval no Poço de Sérgio. Gostaste? Gostei, sim, senhor. Ok. Quando é que vais para São Jorge? Agora vou ir, agora, ao mês de julho, à Lisboa, com os escuteiros, à Fatma. Sim, senhor. Ao continente. Ok. Olha, boa viagem. Sim, senhor. Para lá, para Fatma. Sim, senhor. E até qualquer dia. Sim, senhor. E bom domingo. Obrigado. Obrigado. Bem, bom dia. E hoje apanhei aqui um homem que vejo quase todos os dias no Talho da Guarita. Portanto, trabalha no Talho da Guarita? Há 4 ou 5 anos. Há 4 ou 5 anos. É difícil? Não. É uma profissão que quem gosta, gosta. Gosta. Portanto, o senhor é natural de onde? São da Ribeirinha. E a família quem é? A família do João Areias. Os Areias. Os Areias da Ribeirinha. Sim, eu costumo fazer um empresário de noite, o João Areias, que é um barmão. E é uma família grande. Tem gente também nos traga. Ah, sim. Tem lá uma tia minha, tem lá muitos prêmios. Tem muita gente para lá da nossa família. E quando passa lá, pergunto sempre se tu tens. Tá bom. E já estava a falar há 5 anos ali, mas já trabalha há 40 anos nessa profissão. 40 anos. 40 anos. Portanto, chega lá uns que às vezes por isso se tens rabo de porco. É, tá. Se tens cabeça de porco. E eles têm mão de vaca. Tá bom. E é assim a vida. É a vida. Parece que hoje vinhas para a praça, então. Hoje vim cá fazer uma visita. Também é bom. Para ver amigos e conversar um bocadinho. Como são as que a gente está a errar ver. Tá bom. Pronto. Obrigado por teres falado para o canal. Ou amanhã vou perguntar... Saúde bastante para a gente todos. Ou amanhã vou lá perguntar se tens mão de vaca. Obrigado. Bem, bom dia. Bom dia. Como é que se chama? Osvaldo. Sou Osvaldo. A da onde? Eu sou de Angra. De Angra. Eu moro na Terraschã nesse momento. Quem é a sua família para as pessoas saberem quem é? A minha família. A minha família. O que é de família? A minha família é a minha mulher e é os meus filhos e as minhas noras. Já não há ninguém para trás? Não, não, não. Já, já. Os meus irmãos é só três irmãos e não tem mais nada. Já tem as minhas tias que morreram. Já tem a minha avó que morreu. Minha mãe já faleceu também bastante nova. O meu pai não saiu dele porque a bom de nomes a gente era muito pequenos. Portanto, a família é só mesmo filhos e mulher e é noras e não há nada. Mas como é que é conhecido? Para as pessoas saberem. Eu? Sim. Olha, eu sempre fui conhecido. Foi para o Osvaldo, o Peixeiro. O Peixeiro, pronto. Eu trabalhei muitos anos na praça, 36 anos a consertar peixes. É pá, parece-me que já fiz uma entrevista assim. Pois, talvez, é capaz. É capaz de ter sido, talvez. Portanto, já está reformado? Sim, já estou reformado. Foi muito bom na vida, Peixeiro? Muito. Foram 57 anos de trabalho, nunca terei férias na minha vida toda e tinha 3 trabalhos por dia. Saia do mercado, ia fazer jardinagem com 55 jardins à minha conta e ainda ia vender gelados com os todos. Está a ver? Quer dizer que nestes 3 trabalhos a pessoa agora está rica, só reformar, só passear? Não, vou dizer que estou rico, não. Então, trabalhei para ter uma vida saudável e não poder faltar nada, não é? Que é isso que também a minha mulher ainda trabalha e também tem um bom ordenado, tem uma boa reforma. Agora é só passear? Agora é só passear. Olha, diga uma coisa, a questão de vender peixe, é difícil vender peixe para ter o peixe fresco e depois se não o vende, como é que funciona isso? O vender peixe é só o saber de querer clientes, porque quem não sabe de querer os clientes, quem não sabe de estar num balcão, é muito complicado. E quando a gente gosta de uma profissão, a gente aprende isto, aprende facilmente, porque a gente quer o nosso trabalho, porque a gente gosta, a gente quer o nosso ordenado ao fim do mês e para ser tudo o nosso ordenado ao fim do mês, a gente tem que fazer algo para isso, não é? Exatamente. E eu nunca perdi um cliente, em 36 anos nunca perdi um cliente. Isso é muito bom. Muito bom. Não é fácil. Não é fácil. É preciso saber, é preciso ser educado, é preciso ter respeito pelo cliente, que é uma coisa, a gente às vezes ouve recados e a gente se ri com os recados desses. É, está a perceber. Como é que está agora a Praça do Mercado? Acha que aquilo vai continuar ou é mesmo para... Eu não sei, mas aquilo não está bom, aquilo precisa de uma praça nova, é preciso fazer algo por aqui porque não estou a ver, não estou a ver aquilo ficar daquela maneira. Agora depende do que é que a Câmara quer fazer, não sei, sinceramente não sei. O senhor é lá vizinho dos Jôs da Praça? Sim. Os Jôs costumavam fazer umas partidas? Bastantes, bastantes, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ela é daquela maneira, nasceu assim, é que também é a convivência que eu tenho com os seus amigos e com tudo, ou faz aquilo que não é com pessoas estranhas, não é? Ah pá, para algumas partidas a gente fica danado, mas pronto, é que não é. Eu lembro-me uma vez que foi-lhe a um pedir céssias, céssias para a mulher, mas como o homem não conhecia o que era às céssias, eu vim dele me laguei-te. É, isso é, a partidas, a partidas não ofendem ninguém e não incomodam ninguém, isto é bom, também é uma forma também de alegrar a vida, não é? E a gente fica contentes com isso, a gente fica danado na altura, mas depois a gente acha graça tudo aqui. Você tem família no estrangeiro, queres mandar alguma mensagem? Não, eu não tenho, era o meu pai que estava no Canadá, mas não sei nada dele, portanto, e acho que ele até já morreu, porque aos anos que isso foi, ele já era um homem, já com a sua idade, eu era uma criança, eu já estou com 66, é claro, já, a certeza absoluta é que ele já não é vivo, agora, posso até ter irmãos, mas não os conheço, nunca os vi na minha vida toda. Olha, muito obrigado, está falado para o canal, desculpe interrompê-lo que eu sou aí, não, 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 não há pela manhã, não há pela manhã, eu o que agradeço, e olha, fiquei feliz por teres tido entre gostados, foi a primeira vez. Muito obrigado. Muito obrigado, saúde bastante para vocês, obrigado. Bem, e muito bom dia, Sr. Gilberto. Bom dia. O senhor veio fazer uma surpresa, vir aqui ao Carnaval da Terceira, sai da Califórnia, vem para a casa dos chicos da América, trabalhar. Já sabes o que é que ele faz à gente? Já não é a primeira vez que a gente vai para lá, ou disse que queres ficar aqui, tens que trabalhar para comer. Exatamente. E agora, eu ouvi dizer que ele queria-te comprar uma pizza para almoçar, e tu disseste, não, é das grandes que eu quero. É mentiras. É o que disse a ele, que queria para trabalhar, tinha que comer bem, e ele comprou uma pequenina e disse aí na camisa, que era uma grande. Mas ouvi dizer que ele queria comprar uma quadrada. Quadrada já estou eu, eu não quero mais. Diz coisas. É, eu amo, e para que essas bananinhas? Eu comprei três bananinhas. Três? Vê se elas não estão por aí. Já andarei atrás de mim, mas eu vou levá-las para o carro. É, porque se não for, ficas só com as cascas. É, é, é. São os garotos, pá. Pois, quem é que eu sai? Não é mim. Não. É dos tuais que fostes para lá, pôs um bode na minha casa. O senhor tinha um bode na casa? Tinha. A puser-lhe um bode na casa? A puser-lhe. A acumular as flores todas? Cerca da Poxique, para fazer uma festa para o Chique. Ah, foi? Foi-se embora as minhas plantas todas. Ah, foi? Mas não foi eu que pus. Não. Tu vás falar que o Chique dá água almas? É, pois é isso é que eu também estou a pensar, que ele tem cabras. Exatamente. Pós. A tua lenda tem um prejuízo grande lá naquele jardim? Ah, alguma coisinha, comei lá um bocadinho. Um bocadinho? Não comei, foi a ralvada que eu tinha lá. Bastante a hierba, não comei, foi, foi às flores. Às rosórias, comei-lhe tudo. Comei-lhe tudo. Apá, fazem de cada um. Puxa, que coisa de fazer? Pois é. É tu metido com essa malta. Exatamente. E a Califórnia, como é que está? Está bom. Está bom? Está bom. Tens visto o nosso amigo Fernando? Estou, e agora vou-me encontrar com ele. No dia 29 desse mês. Pois, ele está para vir agora ver o Benfica Porto? E eu vou também, a conta do nosso senhor Mármão. Mas vais ver o Benfica Porto ou o Sporting Benfica? Não, vai haver o Benfica Sporting Benfica e Porto Benfica. E tu vais ver só um? Eu vou ver só um. Pronto, está bom. Olha, que ganhos. Mas eu antes quero ganhar. Ganhar com a experiência? Não, a experiência. Ah, bom, vocês ganham com os óbitos. É com os óbitos. Aí a gente joga com os óbitos. Vê, faz um análise do tempo que houve o vídeo-up. O que é que vocês ganharem? Só experiência, não ganharem nada. Não foi só. Só. Pronto, está bom. Ficas com a tua que eu fico com a minha. Pronto, a gente fica os dois iguais. Mas se já estes discutir futebol, a gente liga ao Fernando mais logo. Ah, ok. Lá é mais uma tareia. Ah, para uma hora de hoje, o Fernando já está a passar. Não, ele está sempre exposto. Ah, ele está, está. Ah, ele não diz já quase nada que se arruma. Ah, mas então estás a gostar. Estou, também. E o Carnaval, também gostaste? Gostei, tive muito guiado. Aconte os dias todos e gostei. Viste essas a luz? Vim. Aquilo chamaram a polícia? Aquilo ia dar barulho. Ia dar barulho. Ah, tinha lá mulheres lá na, sentadas no teatro, já ia dar. Tinha lá uns a fazer barulho e eles a mandaram cá lá. Aquilo foi... Estava a cacer. Estava a cacer, não? Estava a cacer. As pessoas não sabem o que é que se passou, mas eu vou ter uma entrevista com eles na quarta-feira e eles vão explicar o que é que se passou. O senhor já viste o senhor, o senhor chico da América por aí? Não, por acaso não vi. Oh. Ele está aí. É a luz, não passa cartão. Está aí ligado aí, colou-se aí com os americanos lá de Boston. Ah, é? Ele não acha que passa cartão a primo? Não, está a mandar para mal. Ah, ele está aí, já o viste aí. Ah, olha ele mesmo ali à frente, oh, oh. Olha ele ali à frente da gente, oh. Ah, tu a vê, tu a vê. Olha ele a olhar para as bananas, oh, oh, oh. Olha ele a olhar para as bananas, oh. Já estou a olhar para eles. Já, lá aqui a mamãe é casca hoje, a mamãe não a mamãe é banana. Oh, Gilberto, não sei se queres mandar alguma mensagem alguma coisa. Olha, mas lá está a minha irmã lá na América a ver isso. Eu mando um alô a ela e ao meu cunhado e aos meus filhos. E aos meus netos, são pochichinhos. É, mas eles gostam do avô. Ah, oh. E o avô para os meus filhos. O que é que ainda há de fazer? É verdade. Já que não tivemos tempos com nossos filhos, agora temos tempo com nossos netos. É verdade. Já teve uma vez que o meu filho disse-me a mim isso. O meu pai brinca com a minha filha e nunca brincou comigo. É assim. E disse a ele ao filho, a vida tem steps. Não, tem degraus conforme a gente vai andando, vai andando. Obrigado ao Sr. Júlio Beste. Já me enganaste hoje, mas já lhe... Pronto. Tive de tomar coragem para se oferecer ao meu. Muito obrigado. Ok. Muito muito para si. E a vergonhinha aí ao mestre. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom, aí temos aqui uma senhora que já falei com ela nos altares, num baile. E a senhora gostou? Adorou. Adorou? O baile da Feira de Godes. O baile é uma amuseada, é uma diversão, é tudo. Portanto, a senhora hoje está a falar mesmo para o... Para quem? Para o Luís do canal Ilha 3. Ah, mas é da Ilha 3. Sabe que esqueci, desculpa. Está bom. A data está avançada. Gostou, gostou do baile. Adorou. Foi muito bom. Está pronto aí para onde? Já estou convidada. Já está. Já sei que a senhora faz anos hoje. Verdade. É verdade. Não tem aqui ninguém para cantar os parabéns. Ninguém quer. É a filha dela. É a filha dela. Ela vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos de onde? Da Califórnia. De que sítio? Modesto. Modesto. É. É lá perto de Real Mar. É perto... 15 minutos. 20. É 20 minutos. É 20 minutos. Então eu vim para cá para ficar com a minha mãe para o aniversário dela. Foi uma surpresa. Eu tentei surpresa, mas esta aqui, para fazer surpresa, não dá. Não é fácil. Não. Então, te gostas de vê-la lá fora? Gosto, mas eu gosto aqui mais. Também gostas mais? Eu gosto. Ela nasceu lá. Nasces lá? Sim. Primeira geração. Vim para cá de vez? Ah, eu já comprei uma casa aqui. Ah, Jesus. Na tarde a tudo cá. Acho que deixarei. Deixa-te estar lá, claro, melhor. Não, eu gosto mais aqui. Aqui a vida está difícil. Ah, não, não está nada. Não, não. Aqui está mais fácil ainda. O cachorro agora já quer falar um alô. Exato. Então, não sei se querem cantar os parabéns. Como é que é? Ok. Está pronto? Está. Então vamos a ir. Eu vou fazer em inglês. Ok. Ok, vamos. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Liana. Happy Birthday to you. Thank you. Thank you, ok. Muito obrigada. Até para um ano lá no bailinho. Até para um ano lá no bailinho. Se Deus quiser. Ok. Quer mandar alguns abraços para lá para a mãe? Para a família? Para meus filhos. O Delano e o Dustin. E para minhas tias, tios e primas. E a minha irmã, a Julieta. Coitada que eu também tenho que falar. Eu tenho duas filhas lá fora. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Prazer. Parabéns. Igualmente. Obrigada. Tchau. Bem, e cá temos o famoso Chico da América. Como é que está o nosso Chico da América? Estou bem. E tu como é que estás? Oh, Ricardo. Por mim ele não quer buscar o futuro. Chama-me o Ricardo. Oh, Ricardo. Olha ele. Oh, Chico. Diz-se como é que está. E que tal? Como é que estás? Estou bom. Está bom? Está bom. Onde o jantar onde foi a tratar? Sim, foi. Eu liguei para ti. Era 11 e pouco. Mais o Fernando. Mas ele disse, oh, não acordes aí. O homem que está a dormir. E disse, oh, não está a dormir. Onde eu estava não tinha rede. Não tinha rede. A rede aqui é muito fraquinha. Então, tu gostaste do Carnaval? Queres que eu tenha a verdade? Queres que eu tenha a verdade a respeito do Carnaval? Gostei muito do Carnaval. Alanto do Carnaval aqui está um pouco muito atualizado, muito adiantado, mas já gostei. Umas coisas boas. Umas quadras remiavam, outras quadras que não remiavam. Mas isso é um apelhão minha, simplesmente um apelhão minha. Mas em geral eu gostei muito do Carnaval. Muita dança, tudo foi. O tempo é que ainda estava muito bom, mas está bom. Portanto, tu saíste lá mesmo de propósito para viver o Carnaval. É sempre. Para quem gosta do Carnaval, é. A gente aqui, para a Costa Leste, a gente gosta muito do Carnaval. A gente vive muito o Carnaval. A Costa Leste tem... A Santa França nós vivemos, é diferente. O Carnaval lá é diferente. Tem mais bailinhos para o lado daquela cidade. Ah, então, então. E é mais, estão mais atualizados. Porquê que os bailinhos na Costa Leste são poucos? É pá, não há os poucos. Falta de instrumental? Já não sei. Falta de... Falta de... Não, eu penso que a Santa... É pá, a Santa até por acaso foi fraquinho. 5 ou 6, só foi. Mas já chegamos até 14, 15. Mas a malta também está a ficar velha. O pessoal novo não quer. Não há instrumentos. Nunca saíste no Carnaval? Não, eu sou um personagem muito... Não? Não. É bom? Nada há. Nada há pouco ao Carnaval. Viste a dança do J. Luís? Não vi pá, não vi. Tive pena ainda, não vi. Mas ouviste falar? Ouvi falar. Ouvi falar que eu teve quase a levar para a cadeira dos salões, por aí. É o que me diz, eu não sei. Não há de meré, não é? Para que é que é isso o J. Luís? Não há de meré. Mas eu tenho corpo para isso. Está, 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 está. E não sei se tu sabes, até o primo está ali distraído. Ele teve-te a desafiar com três bananas, mas disse que ia arrumá-las no carro. Onde é que ele arrumou-las? Não sei. Não foi no carro ou não foi ao carro? Mas ver se dá-lhe uma volta para levar só as cascas para casa era bom. Ah, tu, eu vou tratar disso. Trata disso. Ele disse-me que teve a comer uma pizza quadrada. Tu querias lhe oferecer uma pizza quadrada? Ah, mas eu queria lhe oferecer muito, estou a cuidar de pizza. Mas ele só gosta de uma quadrada. É só... É quadrada. 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 Na rola, sabes? Sim. Ele começou a falar mal, sabes como é? A gente quando vai lá, o Chico só bota a gente a trabalhar. Ele é do seu. Ah, meu pai dizia, pô, 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 pô. E eu disse, ah, mas a gente vai comer pizza. Pizza, ok? Eu disse, eu gosto de pizza. Chame para a pizza. Eu não vim chamar, disse aqui um lá de pizza. Pô, um lá de pizza. Uma pizza só para mim. E só, pronto. Tive que mandar vir três pitos Eu comei quase duas Das grandes Mas havia de ter sido a quadrada, não é? Ah, Tio João, olha ele Mas olha lá Ele é bom rapaz Eu gosto da comida dele Há melhores, há piores Olha, venda que está as bananas Ah, eu dei para a Andréia Eu vou buscar Eu vou ter que a Andréia Eu vou buscar E essa entrevista ontem foi boa Ontem não chegámos a fazer Não, não sei Se tiver foi um direto lá com o Géliseu E com o Roberto de Leite Mas foi entrevista e não foi que a entrevista É pá, eu ouvi dizer um Ouvi um remorsozinho qualquer Ainda bem, eu era para te perguntar Mas o carnaval ter estado no copado Ouvi dizer que já não vais à América Já não vou É pá, a verdade é essa Eu até era para falar nisso e fujo Foi bom teres lembrado Nós já éramos para ir a farro e ver Fazer a festa Mas houve os imprevistos Aqui com o nosso pessoal A gente não consegue estar todos lá Para fazer a cobertura da festa Fica pá próxima Foi que eu ouvi, disse-me Eu não me perguntava Eu não sei de nada As pessoas não contem com a gente lá Porque não vamos estar lá Fica pá próxima É pena Não pode, não pode É pá, é assim Estava a contar contigo Pronto Olha É assim Eu tenho umas obras para fazer Eu vou ter que adiá Ia levar uma gente para o pessoal Para a imagem Eu disse-me Eu vou aproveitar Tenho umas obras para fazer Mas vai ter que ser adiára também Não é só Ok Até volta a altura Que vais para lá Muito obrigado Ó Luís É sempre um prazer Um abraço para vocês Um abraço aqui para o Campo Amém E é tudo bom para vocês É pá Manda beijos para os nossos Beijos para os meus netos Um abraço para o pessoal lá Que me conhece O Sr. José Pelácio Deve estar a ver isso Ah claro que foi Um abraço para ele O Sr. José O Sr. Fluminense E outras pessoas Amigos e inimigos Eu também tenho muitos inimigos Não sou amigos Não vai mal Há muita gente que não gosta de mim Eu também não gosto de muita gente E tudo bom para eles E naqueles dias a gente está lá E vocês olha É com muita pena Que fica sabendo onde tu E se ames mamãe Que há Há de ser uma próxima vez Há de ser uma próxima vez Para tu E eu ainda não tive a oportunidade De passar nos biscoitos Mas É pá Podes passar O Gilberto teve-se a queixar Do bode que deixaste lá Diz que lhe comou as flores Comeu-lhe as flores Como é que eram flores Aquelas flores atrociais Não sei Está agora um de verdade Está atreito Está atreito Está atreito Está atreito O teu gosto de proeza Mas é que É bom que está lá à noite Que é para o nosso contato A que limpar aquela merda Toda que eu deixo lá Está atreito Dá-me das ideias Está atreito Olha aquilo Olha aquilo Olha o que é que Que dia Ah bem eu não quero Bananas dessas Ah bem eu não quero Nada disso Na quem? Não quero Queijo é dessas? Não também não quero Ah De outra vez comeste mais bananas E agora não é queijo como é Nunca se sabe Ah Queijo? Ah managário Sabe a banana daquê? Ah Queijo maior tisse? Banana da madeira grande Ah queijo é grande Pois tu és grande O que é a tua vida para hoje? Para hoje eu sou o Luís Está bom Está bom Vem E o que é seu Luís? Um abraço Ok Ora Isto é da graciosa Ora Isto é da graciosa Comprou uns cavalos Que o Chico da Aguava Le vendeu Enganou Isto é o suposito da mãe É Opa O senhor conhece o Chico da Amarca também? Não Conheço no No seu Na televisão? Não É o seu colega Do treino do cavalo O Chico? O Chico Ele também está aí Olha Diz-me uma coisa O que é que vinhas-te fazer da graciosa cá agora? Eu vim fazer o Pró desta mal Mas não vou ser o Pró Vais ser o Pró da manhã? Não vou ser Pró Não vai? Não sei o que eu não quero Eles não querem? Eu aqui não quero Oh Não vinhas-te fazer negócios aqui Que o Chico da Aguava Não Ela enganou-te na fronte? Não, não Ela mandou-te um cavalo cansado Eu aqui enganou-lhe Tu é que lhe enganaste? Queres mandar visitas para a graciosa? Para todo o mundo E paz no mundo Paz é o que não há É só guerra E agora os partidos estão a foder a carteira Os portugueses Exatamente Ok Olha o Brigada Deus Olha ele aí Até logo Oh Chico Isso é hoje é que vais falar Porque o Chico está Essa senhora vai Essa senhora vai Mas tu Tu disseste que trazias batatas Com batatas pelo que moi Já foste lá levar Já se disse que eu E ele gostou bastante Batata doce com batata da terra Como se vão Eu não vou batata Ela é que pôs a cabra Na minha casa Na fome Ele e mais eu A cabra era a dele A carinha era a minha E quem é que mandou? E este é que mandou? Este é que mandou Quem é que mandou? Eu Não manda Não, o Chico tem 18 Na bota-se a culpa Para cima do Luís Que ela não tem culpa nenhuma Está a ver? Ah o Luís Luís está fora desse assunto Pronto Está a ver? E tem amigos Da brilho Um alô Alô para a América E para o Canadá E Graciosa Para a América Para a família toda Para o Canadá E para a Graciosa Um meu filho Leonor e Manete Fez um aninho Agora muitos dias No mês passado Para os amigrantes Beijinhos para todos E muita saúde E para o Canadá Para a família toda Para a América Para a família toda Tudo bom para eles E temos que arrepender Quando eles se devem cá Obrigado Muito obrigado a todos Adeus Chico A gente vai se encontrar Mais logo Ok até logo Eu vou dizer que a Maré está boa Para o Camarão A gente tem que ter cuidado Quando a gente mandar abraços Para os imigrantes Para mandar para todos Se não tem alguns Que ficam ofendidos Com o grupo de sérgio É para todos em geral A gente gosta de todos Assista de algum De algum da última vez Levaste coelho É sim Na saúde Será Eu penso que é em geral Foste tu Algum Fica ao fim Levaste coelho Bem feito Agora vamos falar aqui Com esta senhora Bom dia Bom dia Fiz como está Primeiro quero felicitar Para o seu programa Porque nós pensamos Na América Que estamos aqui Um pouco na terceira Porquê? Porque está a ver A feira de março E todos os domingos Eu já vim consigo De São Miguel para aqui Lembra-se? Exatamente Lembro O senhor disse-me Que gostava muito De chocolate Ai nossa senhora Ai nossa senhora Eu agora não posso comer Tantos chocolates Que é tu proibir Mas tenho que comer Eu trouxe Eu vim Com aquele senhor No mesmo avião E viemos para aqui E eu trouxe Para começar a comer Diga-me uma coisa A senhora Regressou para trás Depois de ter vindo comigo Ou está aqui ainda? Não, não Eu já fui para trás Porque eu tenho a minha vida lá E eu vim agora Para as danças Porque eu adoro as danças De carnaval E eu vim para as danças De carnaval E agora Vemos em setembro outra vez Eu venho em setembro Porque tomo conta de crianças E é quando eles têm férias Eu venho um mês Em setembro Mas eu adoro O seu programa Porque Os imigrantes Que estão lá fora Todos Mandem-lhe um grande abraço Um abraço também do mundo Porque a gente pensa Que está aqui na terceira Enquanto estamos lá fora E o senhor Divulga muito a terceira E é de levar O seu programa é de levar Há muita gente Que tenta fazer Mas não é Nós só gostamos de ser Mesmo das danças E tudo Nós já viamos A pana não está aqui O seu amigo Eu adoro ver a dança dele O seu amigo Luís O José Luís O José Luís O José Luís A cara viu a dança dele Eu vi Ai não sei dizer Qual foi o sítio que eu vi Eu estive em São Bente E estive Num outro salão Mas eu não sei daqui Eu não sei bem os nomes dos salões Mas estava muito bonito Estava muito bonito O baile dele Teve por causa De levar um atareio Ele teve por causa De levar um atareio Porquê? É por causa Daquele donato E eles fizeram Aquilo ensinado E é Pessoas entraram No baile também A plateia também Entrou no baile E é Gostei de ver Ele para mim É um grande ator Aquele rapaz E ele sabe muito bem fazer Porque ele faz aquilo Com uma neutralidade Que parece ser enorme Que não seja brincadeira Mesmo quando ele está consigo Aqui na ilha Aqui na praça Ele fala Ele está sempre brincando E parece ser verdade E é Parece ser verdade Ele fala aqui Eu disse Eu estive em casa De Jorge Morales Ele disse Vê lá Eu disse Vê levar Eu queria que ele trouxesse Os esclados Ele disse Não Vá lá Que eu venho ter com ele Mas ele ainda não veio E é que me vejo Só fora Eu disse Tem que dizer Que se o Luís Entregar para o senhor Se consular É um bocadinho Dos esclados Em setembro Eu torno a trazer mais Os esclados não vão Os esclados não vão A senhora Diga-me só uma coisa A senhora é natural De São Miguel Da 11 Eu sou de São José Mas o meu pai Da Marinha Eu vivi muito tempo Na Fejão de Baixo Eu não sou de São Miguel Eu neste dia Em Santa Maria Santa Maria O meu pai Tenho um irmão Da terceira Tenho duas De Santa Maria E os meus irmãos Já que são de São Miguel Como o meu pai Da Marinha Trabalhou aqui Na base Trabalhei em Santa Maria No aeroporto E então andava Nós estamos Mas eu Fui criada No São Miguel Porque eu fui por lá Com um ano E então Eu já vivi aqui Na terceira Também seis anos E agora Casei com o terceirense E agora estou na Na América Mas eu gosto A América está onde? Na costa leste Ou naquele fone? Eu estou cá em baixo Em baixo Na América de baixo Mas Eu moro em Dartmouth Eu moro em Dartmouth A Fol River New Brevet Eu moro em Dartmouth Mas eu gosto Eu gosto de estar lá Até aqui o microfone Para se quiser mandar Olha, vou mandar Para as minhas amigas Do coração Porque da outra vez Eu mandei elas Não se pode dizer nomes Que é muito Mandar para a nossa Comunidade toda Que venham visitar A terceira Porque eu adoro A terceira Também adoro os touros Estão encantando Vem esse tempo Que eu adoro ver A tourada E venham visitar Porque a terceira É um paraíso Eu adoro Eu sou de São Miguel Mas eu adoro Mais a terceira A terceira Eu acho que o povo Da terceira Mais unido Apesar de São Miguel Já está mudado Mas apesar Eu gosto mais Da terceira Acho o povo Muito unido São todos amigos Convidendo tudo Para as casas Eu acho maravilhoso Eu gosto muito Para si Desejo-lhe um abraço Também do mundo E que continue A divulgar a terceira Como divulga Porque eu adoro Eu adoro O São Miguel Se fizesse todos os dias Todos os dias Eu e a nossa comunidade Agradeço Muito obrigado Eu vá que agradeço Um abraço Bom e agora Depois do carnaval Chegou um bailinho Aqui Um bailinho De Porto Martins Um bailinho De Porto Martins Vocês vêm aí Com uma comédia É uma comédia É os dois Com uma comédia Com uma comédiazinha À moda antiga Já estiveram aqui A representar Já representámos Não está bem ensaiado ainda Falta um rotão Ah Mas vocês já foram à mesa Não À mesa a gente vai agora É agora Claro Tem que parar Para ir à mesa E lá tem coisa fina Lá tem coisa fina Ó Sr. Alcindo O que é que o senhor Achou do carnaval que vive Se é que foi para a sociedade Não sei se o senhor foi Eu fui a duas sociedades Mas não estive lá muito tempo Não posso estar Mas gostei Botei saudades Vim à sociedade Da Ribeirinha Por causa de ver Uma dança Com um amigo meu E depois levar-me ao palco Para me dar um abraço E fazer uma homenagem Fui muito bem recebido Na Ribeirinha Vim umas danças Que gostei E ouvi E já vi muitas Também gravadas O carnaval Como vocês sabem Tem o Luí E tem coisas Que Sabem como é Estão a ultrapassar A linha de cabeceira Mas todos esforçam Agora é uma pena Muitos têm para ir a gastar Fortunas Para se vestir Com grandes Fustuários Os fustuários E não terem graça nenhuma Eu sou suspeito de falar Mas é pena Mas vi vários muito bons Muito bons Não vou humilhar quem é Porque não estou com mais A causa da América Quando eu olho a três A causa de três Que falaram Que eram mal vistos Mas vi vários muito bons E vi outros menos bons Mas todos esforçam E a gente tem que respeitar A ideia dela Exatamente A gente tem que respeitar A ideia dela E já vi Até nos ensaios Estou lá a fumar Tem uma tarde saudável Porque eu sou um homem O carnaval O senhor vê aqueles ensaios Que afirma Sim, sim Já viu aquela revolução Eu só estou habituado com aquilo Aquilo para si não é estranho Aquilo faz parte do carnaval E uma parte boa Boa Com os convívos Aquelas escadas que se fazem Aquela gente unida ali O carnaval não é só o dia do carnaval Com o dia do carnaval A gente fica cansado Chegam a sociedade Tem uma dança Duas ou três Daquilo já tira o ritmo Agora com os convívos Aquilo era o máximo A gente brinca É assim Eu quero tão a dizer isso E agora Antes tu me desejas Um abraço apertado Para todos os meus amigos Que me vão ver Mas os que são meus amigos Os que não são Haja saúde Bem E agora Isto foi muitos anos A sair com ele Muitos anos Que saíste aqui Não, não foi muitos Não foi muitos Foi Talvez uns Uns cinquenta Foi muitos anos Ao mais de que isso Ao mais de que isso E agora Andas aqui de braço De lado com ele Aqui na frente E agora Sou obrigado A fazer banho É aqui É neste mundo O que estou fazendo Para essa criatura Gosto Sermos amigos Já somos amigos Há muitos anos Por isso é que andámos Muito tempo juntos Para o carnaval E agora E agora Olha Ele trazia uma vangala Ele trazia uma vangala De manhã Quando ele foi buscar E eu disse É lá Para que és a vangala É porque estou a ficar sem ver E estou a ficar fraco E posso cair Está bem Não vai sair dança nenhuma Antigamente o Rotom Levava uma dança Levava uma vangala Se calhar Tu levas a vangala Não Não Chegámos aqui Ele pega na vangala Que era para sair Mas não A vangala fica no cuarro Tu vais sair aqui E sem vangala Aqui andas E sem vangala Tu queres te fazer velho E cansado Antes de tanto Não estás A vangala fica no cuarro A vangala ficou no cuarro Agora o outro golo De arrasta A vangala Que eu trazia Aquilo era para Alguém pegasse comigo Com a vangala Eu tinha aquela coisa Para dizer Tinha muita visão O que é que faço Com essa vangala na mão E eu dizia assim Estou um velho Doente e cansado Com esta vangala na mão Mas ainda estou preparado Para dar uma leção Que os novos Cabem onde cabem Mas tem que ouvir Os conselhos Que os novos Sabem muito Mas não sabem Aquilo que sabem Os velhos Que é perder a energia Com o peso da idade E recordar dia a dia O tempo da mocidade O tempo da mocidade Em que todos acham graça E não sei na verdade Que tanta pressa se passa Muito obrigado senhor Pessoal sinta um disparado Isto não é da dança Isto não é da dança Isto não é do baile Não Perfeito agora Do baile Do baile Ele vai fazer Mas esta foi feita Foi agora aqui mesmo Eita É uma boa coisa Já não há todos Que fazem É sim O coitão ainda É próximo Mas as pessoas A quando o coitão Ainda vão Os voos O resto Mas não tem mais nada Que faz O meio de ano Já está pronto Está sim senhor Já está Ah mas tu nunca Quisesse ir lá Eu vou ir lá Eu vou ir Se eu fico descansado Que eu vou ir Vou Só guardo lá o dono Olha que aquilo é uma coisa Pequeno Não faz mal Há de ser o que for Há de ser o que for Há de ser o que for Vais ajudar a meter o dono Não Já parei A broca está no burquinho Está só à espera Deve chegar lá É só abrir o buraco E dar com o martelo para baixo Pronto Ok Sim senhor Muito obrigado aos dois E um bom demônio Igualmente para ti Luís Continuação de boas festas Continua com esta força Que estás com disparate Vamos a ver Obrigado Bem bom dia Como é que vocês estão? A gente está bem Tudo bem A senhora Luís Eu queria te dizer Para dar os parabéns Ao mesmo primos Que estão na América O Nel Ferreira E a Raquel Que foi a mestra A gente sempre Primos Dos calhocas Da Ribeirinha E as suas mães Deles É que é a minha prima Eles são primos Adorámos ver Deu estar a levar A nossa Nossa Aqui Da nossa terceira Já está muito Na América Que foi muito bonito Que eles fizeram Muito lindo E dar parabéns A todos Todos que fizeram A nossa Agora não é digo Como é que é A nossa Como é que é A tradição A nossa E a nossa tradição E quero mandar também Para os meus primos Todos de Canadá Costaneiras Para dar nomes Para ser Costaneiras E calhocas Que estejam todos bem E que nós temos Todos saúde E muito beijinhos Para todos Que muita saúde Que é o principal Da Orlanda Que eles todos Sabem a quem sou Casada com a Alvarinha Inés Que eles sabem a quem sou Muito obrigado Um bom domingo Para vocês Obrigada Sr. Luís Obrigada Obrigada Muitas felicidades Obrigada aos senhores Bom e agora temos aqui Três pessoas Parece-me que é Sua filha A minha filha Como é que tu te chamas Sou Renato De Cordenis Sou da Ribeirinha Sou neto Sou neto Do mestre Do mestre Levinho Da Ribeirinha Restaurava Altares De igrejas Sou casado Aqui Com uma Bajoneta Tija Grande Da Ribeirinha Ah não é que gostei Que me ouve Não é que gostei Não é que gostei Que eu Certei as pernas Para baixo Eu queria mandar Um beijinho Para a minha irmã Que está no Conadá Está em Toronto Que é a Luísa Cordenis E o meu cunhado Que é o Pedro Borba Que é das Lares Eles estão emigrados Para lá Que eu vou tudo bem A eles Que a gente aqui Está tudo de saúde Também temos bem E era mandar Um beijinho Para o meu Para o meu tio Xalana Que ele teve que ficar Agora no carnaval E para a família Que eles têm Tudo bem de saúde Para lá Que a gente aqui Também está tudo ok Agora vou-vos falar Com a neta do Jagrã É neta Jneta já Já é bisneta Eu sou bisneta Já bisneta Sim E ainda conheceste O teu avô Eu ainda conheci O meu avô E depois ele foi Para a América E morrou já lá Com a minha tia Mas ainda conheci E ainda apanhaste Com o carro antigo Eu apanhei Eu apanhei O carro antigo Eu ainda apanhei A carrinha azul Eu ainda apanhei A carrinha azul Mas tinha Um carro Em que Eu e o meu marido Ainda namorávamos E o carro Era uma banheira Daquelas muito grandes E quando nós íamos passear A porta do carro abria E lá Eu quase que ia Para a porta fora E o meu marido Puxava-me para dentro Mas foi umas boas tardes Naquele carro Levava para aí Seis pessoas Sete E a gente ia Para as festas Muitas vezes Naquele carro E é que se é um carro grande Porque ele era grande Ele era grande Ele já passou E nos sentávamos Quando esticávamos as pernas Conseguíamos A perna ia até Esticada Até ao tabulier do carro Portanto aquilo tinha Um espaço grande Para as pernas Mas o avô grande É sempre uma recordação Muito boa É um ícone Porque ainda hoje em dia Às vezes nós Percorremos o Facebook E de vez em quando Aparece a fotografia dele Com o anãozinho De São Jorge Ou seja É um ícone Da nossa ilha E da nossa freguesia E aqui temos A minha rica filha E já com Mais um netinho A caminho Obrigada Obrigado por terem falado Para o canal Ilha 3 Aproveito se quiser Mandar uma mensagem Tem muitas mensagens Nós temos Muita família Nos Estados Unidos Neste momento Na Califórnia Em Massachusetts E Boston Nós Os nossos antepassados Foram a família De imigrantes E neste momento Temos No Val São Joaquim E temos também No Chamada América de Baixo Também temos Muitas pessoas Temos a Fátima Valadão E o Eduardo Valadão Tem Os Feijós Tem os Rochas O Bobby Rocha A Belina Rocha Também é uma família Grande É uma série De gente Que para me lembrar Dos nomes todos É difícil Na América Que a gente chama América de Baixo Tenho os irmãos Tenho os irmãos do meu pai Que era o meu tio Fagunes A minha tia Helena Pronto Temos muitos primos Que de vez em quando Vêm cá A nossa ilha Mas a gente está sempre Com saudades deles Porque são a nossa família E por isto a gente também quis falar Que era para mandar um beijinho Para eles verem a gente Que a gente vem muita vez Aqui à praça E a gente costuma Vão na ilha depois Quando chega a casa À noite Muito obrigado Bom domingo para vocês E até à próxima Obrigado Bom e temos aqui O nosso amigo Tureiro Da Califéon Que tinha-te marcado Ali embaixo Mas fugiste Eu andava à tua procura Para te ver Olha E vi-te passar de carro Disseste só Alô, alô Mas eu ia à câmara E sabes que vem na câmara Quando vim para trás Já tinhas desaparecido Vinhas-te ver o carnaval? Vim ao carnaval E o que é que achaste? É uma maravilha Uma maravilha E vi mais danças Que não sei o que Mais danças do que chuva Não um bocado delas Onde é que tu veste a ver? Estive na Ribeirinha Estive em São Luís Então essa coisa de andar Por aqui e por ali É diferente de estar sentado Sempre se vai havendo mais pessoas Fala-se com esse aqui Fala-se com ele ali Caras novas Para não ser sempre os mesmos Quando é que tu vais embora? Amanhã Já amanhã? Já amanhã me vou embora É pá Manda um abraço aqui Do canal e a 3 e meio Para aquelas pessoas da Califórnia Que me conhecem Quem? Ninguém te conhece Pois é Manda para aqueles que me conhecem Manda para aqueles que me conhecem Ok Está bom Eu gostei de estar lá contigo Tivemos na Torada de Praça de Torta Nunca cheguei a pôr os vidros para a rua Olha Porque sabes que ainda posso pôr no YouTube É verdade Estão lá guardadinhos Agora a casa precária de Estrita Muitas coisas E depois tem outra coisa É que aquela praça é de madeira Mas tu sabes Sim E pus três câmaras Uma em cima Outra na ponta E está tudo a tremer Exatamente E não esperava daqui Não tinhas aqui o Nuno lá Não mesmo que tivesse Ele não conseguia Ele não conseguia Porque o tripé estava em cima da madeira Ok À medida que ia passando aqueles rapazes A correr para fora e para dentro A câmara era só para baixo Para ser aos saltos De maneira que não ficou Uma grande coisa Eu me exiguro de arranjar O melhor possível Para pôr na mel Para o pessoal ver aqui Para matar um pouco de saudades Matar um pouco de saudades Gostei de estar lá Bastante O último dia que tivemos lá E quando é que vais lá? Ah pá Isto agora Vai-lhe vá Agora vai-lhe vá Muito tempo E principalmente Tu gostas muito De andar de avião? Exatamente Eu agora arranjei uma maneira Ou dormes? É A mulher de final É muito comprometida Que aquilo não luce Se ele se cair por caminho A gente nem se quer dar para isso É verdade Olha Foi a melhor coisa Olha Acredita Eu vim a dormir Até aterrar aqui E saí toda a gente do avião E fiquei lá dentro a dormir E deveram puxar para mim Para fora Então não fizeste programa Nenhum no avião? Para cá não Para lá fiz Para lá Está bom Mas pronto Não é gosto daquelas horas todas Eu queria de matar É sentado É sentado Dez horas sentado Como é que passaste as dez horas sentado? É dormoio? Não Não dorme? Não leio Eu vejo filmes E converso com alguém A soma Não Eu levanto-me Vou dar uma volta Se tem alguém Se tem alguém conhecido Depois para A falar Mas é terrível Mas é terrível Não é É sentadinho Vocês aqui é que estão habituados Já 15 minutos estão aqui 15 minutos estão ali A gente está Estamos habituados a horas E quando chegar A Califórnia Ainda tem três horas e tal Para conduzir para casa Portanto não Isso Isso está de Vamos lá ver A gente tem que fazer isso Se a gente quiser vir aqui E depois a gente mentaliza-se para isso E tudo lá é distante Como já viste Não é? Não Não passa nada Eu gostei de te ver Estava a ver que tias E agora sei te ver Não Eu vi-te outro dia Mas não pude parar Porque Tinha um apontamento na câmara Para resolver umas coisas Quando vim para trás Olha Já andou Já andou Aproveita o microfone Para mandares lá Olha Aproveito Para mandar um beijinho À minha sogra Que ela está a ver de certeza E ao meu cunhado também Um beijinho Ou um abraço Ao meu cunhado Ou um aperto de mão E E saúdo para quem está lá E saúdo para quem está cá E E cumprimentos do canal Tanto para ti Como para o Nuno Porque vocês estão aqui A batalhar Todos os dias Vamos lá ver Aqui é uma vez por semana Aqui na praça Mas Olha Saúdo para vocês E que vocês continuem Ok? Muito obrigado Boa viagem de regresso Obrigado Bom e agora vamos falar Com os imigrantes do Canadá Como é que se chama? Suzy Suzy Estava-me a dizer Que não falava português Mas fala Só um bocadinho É nascida no Canadá? Sim senhor Mas meus pais são de São Miguel Ok São Miguel E como é que veio para a terceira? Minha marida é da terceira Ah Ele soube escolher bem Sim Não soube escolher bem Não Não São Miguel Uma São Miguel Ah Uma São Miguel Sim Ah Uma escanga Uma escanga Uma escanga de galanga Conheço bem já a São Miguel? Já conheço bem a São Miguel? Já estive lá muitas vezes Gostou? Gostou Não é muito mais grande Que a terceira Mas já não veio lá Desde seis anos Dezesseis anos Dezesseis Dezesseis anos O meu pai é da Ribeira Grande E são os apelitos dele É Ah não sei Não gosto para mim Que não sei Não sabe Não sabe Não sei É da Ribeira Grande É a sua mãe Minha mãe da Ribeirinha Da Ribeirinha É Ok Portanto Gostas de vir aqui De passeio Ou gostavas de viver aqui? Não A gente comprara um apartamento Na praia Então isso é para vir para cá Não Não Porque tenho as minhas duas filhas E os meus netos lá Vocês estão em Toronto? Em Brampton Brampton Conheço já lá Em Brampton ou em Toronto? Em Toronto, Brampton E Cambridge Oh em Cambridge Quando a gente sai de Toronto Vai para Cambridge Se vir à esquerda Vai para Brampton É É uma coisa assim É É É uma coisa assim Para sempre Não A gente tem que passar Para Brampton Para chegar a Cambridge Por mim A Cambridge é muito mais longe É Então eu estou a fazer Fiz confusão com o Hamilton Oh Hamilton É Hamilton Então se vai para Brampton A Hamilton é que vir à esquerda Para ir para Hamilton Brampton nem é chegar aí É Brampton Passa a Sassaga E tu já quer Exatamente Agora estou certo Já foi há 25 anos Que eu estive lá É sempre para a América É sempre para a América Eu estive lá há 25 anos Com balinho Oh Nice Yeah Veio aqui ao Carnaval Yeah Isso é a primeira vez Para o Carnaval E que tal? Gostei Só que as cadeiras Não é muito confortável Não é? Não Onde é que esteve a ver? Na Serra da Ribeirinha As cadeiras vão passar a ser Não são Na Serra Na Serra Aquelas cadeiras são de trea Que é para eles fazerem festa É Aquelas cadeiras Ferem de madeira Ai não foram confortáveis Eles para o ano Vão botar cadeiras não Ah É este ano aí É este ano aí Está a ver? Para o ano já sabe Quanto é Já está mais confortável Ok Quer mandar alguma mensagem Não É só para dizer Oi A minhas filhas Minha viva Grameleza Minha amiga Herculena E É É É É É É É É É Agora vamos falar Agora vamos falar Com o terceiro É É É É É É É Pronto É Nersim São 20 Ah Esse daqui Com cinco anos Para o Carnaval Mas ele tem vindo Desde 2007 Todos os anos Quem é a tua família De São Bento? Ah pá O meu primo é que vá Os dois primos de São Bento É Ela é neto de Manoel Corroia Elvira Dana Minha avó Que era daqui de São Bento Minha avó era da Rebení E a minha avó era daqui de São Bento Manoel Corroia Que trabalhou nos serviços Durante muitos anos Se você fizer esta pergunta Ou escrevem-me para baixo no Youtube O senhor não perguntou quem era A gente não sabe quem é Pois Mas fica-te a perguntar Quem era a família Sim A família de Manoel Corroia Daqui de São Bento Ah A avó dele A avó dele É natural da Ribeirinha Tem a minha dana É natural da Ribeirinha Agora o nome do avô dele Mesmo daqui de São Bento Não conheço Mas tu és irmão dele Sou primo dele Prime A mãe dele é irmã de minha mãe Também estás no Canadá? Não, não, não Sou de cá da nossa ilha A tua esperança? Também nunca sido cá Nunca sei Está quase ao Canadá Sim senhor Vou ao Canadá Está quase Boa viagem É um passeio ou é para ficar de bem? Não, não, não É só passeio É só passeio É só passeio Mas o coração está sempre aqui A gente compramos um apartamento na praia Como é que ela estava a dizer Isto agora para vir agora Estava Dois entes Talvez dois Aproveito a altura Duas vezes por ano Duas vezes por ano Para vir para o Carnaval Que eu gosto do Carnaval O Carnaval A primeira vez Ela veio ver o Carnaval Para a primeira vez E eu adoro isso É difícil para ela Porque ela fala pouco português Não percebe tantas piadas Mas ela percebe Ela percebe Ela percebe Mas quando começam a falar muito expressa É para explicar O problema dela é É para explicar só Mas para perceber Ela percebe tudo Mas ela está a ficar Mais de serença Que está a São Miguel Ela foi para lá Porque nasceu lá Eu nasci Não, nasci no Canadá Não, no Canadá Que a gente vê o senhor Todos os domingos E vejo Do seu canal E eu disse A gente vai estar lá E a gente vai fazer Vais fazer uma entrevista lá Para mandar beijos e abraços Para lá para o Canadá Mas já vejo isto Todos os domingos Todos os domingos Gosta? Gosto, eu adoro Faz o que se foda Às vezes É para mim Estou pronto a fazer o Retire Para vir para aqui de vez Acá estou pronto Mas ela É um bocadinho de chato Por causa dos noites E as minhas filhas Mais cinco meses de cá Seis meses de lá Isto é assim A gente tem que cuidar Também da gente Porque a gente Não pode estar só A cuidar dos noites E dos filhos Porque a gente Quando se dá em focada E deles Elas metem a gente no azil É sim senhor É sim senhor É Mas é mais por causa da mãe Que a mãe ainda Ainda tem a meus pais Vives ainda Talvez o futuro Mais para o futuro Vamos lá ver Mas para enquanto É cinco meses aqui Seis meses lá E já dá umas férias boas Para matar a saudade Hoje era isso Pronto Agora vou-me dizer aqui Ele só que você Mandar uma mensagem para lá Queres uma mensagem? Olha pois o que tem Mandar beijos e abraços Para toda a minha família Que está no estrangeiro América, Canadá E prefere A comer e fazer o talhar De revés para mim Porque é que estás a olhar Para tapar com a sua Não sabia qual tinha família Na América Não sabia já Oh homem Está a ver E bastante Tu não tens primos da América Ah e muito Só zero Primo de outro Primo de outro Está aqui Tens muitos primos Da América Ainda não conheço Não, não, não Vais conhecê-lo daí Vai, vai ser senhora Um abraço para vocês E um bom debate Obrigada Um abraço Bem, bom dia senhora Bom dia senhor Como é que a senhora se chama? Maria Emília Fantasia Gonçalves Fantasia Não me diga que é Parente do advogado de Fantasia Ainda parentes Há muitos arredados Mas os meus avós é que são Sim senhor Então quem é a sua família? A minha família Estão em Realmar O meu dia é Norberto Rocha A minha filha é Rosa Rocha Que é a esposa E as minhas netas Que tem aliá E a minha filha A Fernanda Gomes A Rosa também é Gomes E a Fernanda é Gomes E tem o meu outro gê Relata-me a Francisco Tudo em Realmar? Tudo em Realmar A senhora já lá esteve? Já há cinco vezes E eu não posso ir agora Para o quê? Não me deixo passar Aqui passei uma cozinha Estou em mês e meio Aqui passei à frente Estou em Dar-me três meses E por cima Já há cinco anos Vai fazer seis E eu não posso mais passar Agora não pode ir mais Estou numa advogada A ver se a coisa vai Vamos ver Estou a dúvida Para ir com elas Pois isto é assim Quando a gente fala Não fala assim O que é que eu falei Não roubei Não matei Nem trabalhei Nem fiz nada lá fora Mas é assim A senhora gostou De ter em Realmar? Muito Na América Já trabalhei muito na América Mas foi para ver Já há 40 tal anos Então a senhora Conhece o Fernando pessoalmente? O Fernando o quê? O seu Fernando Rodrigues Conheço Conheço pessoalmente Já esteve aqui E o Osval também Conheço muita gente da América Conheço muita família Tenho muita família Espalhada na América Em Galeró Em Realmar Minhas filhas de Realmar Em Galeró Para Medoeste Para Manteiga Tendo muita gente espalhada Nem mais reguas Da Califórnia Já estive a trabalhar Em Manteiga Há anos bastantes De boa velhinha Mas agora já não estou lá Agora estou cá Muito obrigado Por ter falado para o canal Agradeço ao senhor Para a sua atenção A minha filha A minha filha diz que veio lá O canal de seguro E também disse E vou ver-se a garra Para ver se diga Alguma coisa a elas Muitas saudades delas Muitos beijinhos E muita saúde Muita saúde para elas E muitos beijinhos Da sua mãe Um abraço para todos Muito obrigado Para o Mangirro E para os meus girros Que estão dos girros Minhas ricas netas E para os netos Que já estão Bastantes Muito obrigado É um bom domingo Igualmente Para o ir de verão de rocha Que é meu Que faz de cena Lá em casa Do José Do José da Rocha Lá na América É para todos Tanto muita gente O senhor Tanto oito Sete dos netos Oito noites E tanto duas filhas E essa gente Muito obrigado Obrigada ao senhor Adeus e obrigado Um bom dia para o senhor E obrigado a pessoa Atenção Adeus senhor Obrigada Aqui no Na parte Que faz as comidas Aqui que é da Associação Vamos falar com o senhor Leonardo Silva Ao senhor Leonardo Todos os domingos Há befenas aqui Todos os domingos Há befenas e terrosmos Quantas befenas O senhor faz aqui Nesses domingos São 20 quilos de befenas 20 quilos que são vendidos Todos os domingos aqui Às vezes não são vendidos Os 20 quilos Mas é perto É um bocado Quase sempre perto E quantas befenas Dá 20 quilos São 180 190 para a pessoa É para o disparate E sem ser as befenas Vocês também têm terroimos Têm terroimos de cabinho Para vender também Está bem Portanto isto é uma Ajuda para a associação É um part timezinho Que a gente Eu e os meus colegas Vêm cá fazer Não é para a associação É para a associação É para a associação É através da associação A gente ganha um part timezinho E vemos aqui Todos os domingos de manhã Quer dizer que ainda se vende Muita quantidade de coisa Muita e muita cerveja Muita e muita sumo Vende-se bastante Sim senhor Olha muito obrigado Nada E um bom domingo para si Igualmente para si Vamos cantar Todos juntos com alegria Instrumentos a topar Hoje é dia de folia Vamos cantar Isto aqui está bem bom Não me venhas enganar Que não acertas no tom Vamos cantar Todos juntos com alegria Instrumentos a topar Hoje é dia de folia Vamos cantar Isto aqui está bem bom Não me venhas enganar Que não acertas no tom